Mostra isso aí. Vou mostrar a careca aqui embaixo. Não, é essa aqui em cima. Quer ver a careca? Eu quero. Lá é ele, boy. Compre pra mim, compre pra mim. Não, não, você ia ficar muito nerd, cara. Eu não quero você com carinha de nerd. Você ia ficar com carinha de que... que morre de travesseiro à noite. Oi, oi, primeira vez que eu sou intimidado por um careca, cara. Calma o que? 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 Tudo tem sua primeira vez. Fale o que você quer falar comigo. Fale. Para de me encarar assim, cara, sem falar nada. Eu tô ficando com medo. Ai! Ai, que é isso? Rapaz, ele ia ficar tão bonito nesse óculos. Não acha, não? Essa loja de roupa aí, Taquemi. É o drip, mano. É o drip, é o drip. Aquele cara ali deve ter comprado aqui, porque ele tá dripado. Esse é o boneco daquele desenho lá, o Togemon. Lembra? Togemon? O que é isso, cara? Tá maluco? Tá maluco? Isso aqui, mano, é do Snoop Dogg. Aquele americano... Olha tu. Você foi? Tá maluco de entrar na loja sem ter dinheiro? Vem cá, vem cá. Tá maluco? Que isso, cara? Esse tênis aqui, velho. Vai ficar tão lindo nos meus pés. Que isso? Você viu que ele tá chegando na cidade, aquele cara lá, o Izana? O Izana? Tu viu o cara lá, o líder da... Qual o nome daquela gangue lá? Black Dragon. É. Qual o nome dele? Eu esqueci o nome dele. O Taiju. O Taiju, mano. O Tang Ken. O cara é grande, né, mano? Eu quero ficar grandão que nem ele, assim, ó. Pra dar porra. Toma, filho. Se prepara, filho. Eu tô aqui, ó. Ele bateu na irmã e no irmão. Ele bateu na irmã e no irmão. Que isso? É mentira isso aí. É fake news. Você chamou a irmã de vagabunda. É fake news. É fake news. Para, que isso, cara? Tá maluco? Quer arrumar esse filme embora? É fake news? É fake news isso aí. Compre pra mim, compre pra mim. Não, não. Você ia ficar muito nerd, cara. Eu não quero você com carinha de nerd. Você ia ficar com carinha de... Que... Que morre de travesseiro à noite. Vamos embora. Sai dessa loja. Irmão, tu viu meu amigo? Ele é desse tamanho, tem cabeça... Ele é feio, ele... Tu viu meu amigo? É desse tamanho, é feio... Como é que é? Ai, calma, cara. O que é isso? Não, é... Já achei. Não, era nada, não, porra. Qual foi? Calma, para de bater no moleque! Ele só tem 6 anos de idade, esse menininho? Irmão, foi mal aí, tá? Olha essa cidade bonita. Ô, Shifu, a gente nem... Tá aqui, bicho aqui, ó. Aqui, ó. O que? Compre pra mim. Compre pra mim. Eu tenho um carro de banco? Eu tenho um carro de banco, por acaso? Tem. Olha, eu posso comprar e depois tu me dá. Lá ele. Uhum, tá bom. Shifu, você tava com depressão antes e agora quer fazer compra? Você quer curar sua depressão? Compre? A culpa é sua por ter me feito ser pedreiro. Ai! Ai! Desgraçado do caralho. Caia, foi só um servicinho braçal, cara. Você viu como um dinheiro importante? Não pode ser, é ele. É ele mesmo. Não pode ser, é ele. É ele. Ixi. É ele mesmo. O que é que o casutário tá fazendo aqui? O que foi, cara? Ele quebrou nossas expectativas vindo e falando nada. Olha ele voltando, olha ele voltando. Olha ele, olha ele. Olha ele voltando. Parece um NPCzinho. Parece um NPCzinho. Parece um NPCzinho. Parece mesmo um NPCzinho da cidade. Ele tá quebrando a nossa expectativa, filho. Parece um NPCzinho. Parece um NPCzinho. Parece um NPCzinho. Acho que ele tá em crise, ele. Ele tá em crise. O cara tá... É por causa do Taiju. É aquele... É do Taiju. É verdade, né? Que ele é da Black Dragon. Não, não, não. Ele é da Valhalla. Lembrei agora que ele é da Valhalla. Chegou. Chegou a galera ali. Vamos vindo, 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 vindo. Chegou a galera ali. Vamos vindo, vindo, vindo. Aperta o botão. Aperta o botão pra subir. Coita aqui, miss. Coita aqui, miss. Camou, cagou. Calma, eles vão vir pra cá não. É isso aqui. Ei, Brad. Beleza? Beleza, Brad? Eita. Fica parado aí, Taiju. Olha bem pra ele ali. Olha bem pra ele ali. Rápido aqui, miss. Olha bem pra ele ali. Olha o cara legal. Não olha pra mim não. Olha o cara legal. Põe, põe, cara. O que é isso? O que é isso? Olha o cara descendo. Que palhação. O que é isso aqui? Que que tá acontecendo aqui? Que palhação. Ele gostou. Para, Brad. O cara tá trabalhando. Ele tá esquivando? Tá louco, cara. Que rico que cê tá maluco. Ele esquivou mesmo? Ele tá só mandando aquele. Mas que baitola enrustida tu é, hein, meu filho. Ah, essa mãozinha. Eita, vai. Que que aconteceu lá embaixo que o senhor Tazu Toda passou correndo ali? Eu também não entendi, não. Ele passou a milhão ali. Ele passou pela... Será que ele foi assaltado no beco? Não sei. Ele passou pela gente e falou... Ele fez isso? Ele falou essas coisas pra nós. Caramba. Não acredita? Eu não ouvi nada então. E aí, Emma? Eu acredito. Quem tá andando com esse cara? Hello, hello, my brothers. Entendi, my brothers. Eu não tô andando, não. Ela tava procurando... Ele acabou de encontrar no salão. Vocês dois, eu descobri uma coisinha aí que a gente vai ter que se resolver. Tá bom? Eu e tu. Tá, deixa eu falar uma coisa. Eu encontrei ela no cabeleireiro, entendeu? Ela tava tentando ficar bonita, porque a bicha... Olha isso aqui. Para com isso de menosprezar a beleza da irmã do Mike. E qual é? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Toma, filho. Qual é dessa tua linguinha aí pra fora? Virou cachorro agora? Toma, filho. Tá se mordendo? Vai. Tá se mordendo? Tá de peruca. Ixi, ixi. Como é, peruca? Vai ficar explanando... Vai ficar explanando pra menina aqui, essas filhas da puta. Peruca. Esse filho passou a zero na cabeça dele. É nada. Foi você que passou, meu. Foi ele que passou. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Você não sabia ainda? Foi ele. Foi o Takemish. Foi ele. Cuidado, base. Se tu bater nele... A porra. O Takemish, Takemish. Puxa. Eu vou puxar. Eu vou puxar. Deixa eu puxar. Vem cá. Vem cá, safado. Tira essa peruca. Mostre sua careca. Mostre sua... Vou mostrar a careca aqui embaixo. Não, é essa aqui em cima. Quer ver a careca? Eu quero. Lá é ele, boy. Vem cá. Oh, para de... Para. Takemish. Eu vou te bater. 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 Toma. 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 Soca no saco. Você está feio, hein? Você está maior feio assim, hein? Meu amigo. Oi, mas para que? Para de falar para mim assim, ó. Oi, mas para que isso? Eu tenho a cabeça torta aí atrás, ó. Oi, mas está bom. Está magoando o cara. Está me magoando também. Você viu o assim dele aqui para fora, lindo? Mas está me humilhando? Para. Não está me humilhando? Não sou o Dumbu, não, galera. Não sou o Dumbu, não. Não sou o Dumbu, não. Olha que tamanho da sua telha, seu filha da... Eu preciso conversar hoje com esse moleque bocó dos infernos. Vamos ali conversar no break, porque eu vou tirar uma satisfação do cara... Calma, 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 cara. Toda vida aí, se você aí... Vamos ali, vamos ali, rapidão. Calma, calma, eu estou me intimidando. Oi, oi, primeira vez que eu sou intimidado por um careca, cara. Calma, calma. Tudo tem sua primeira vez. Fale o que você quer falar comigo. Para de me encarar assim, cara, sem falar nada. Eu estou ficando com medo. Ai, o que é isso? Deixa eu falar uma coisa aqui. Fale. E tu vai falar para mim a verdade nessa porra. Ontem eu vi o seu vídeo que você contou para o Shifuio que você está voltando no futuro. Que porra de história é essa que tu vai falar a verdade para mim? Que senão a muqueta não começou, tá? Calma, 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 calma. Como assim voltando no futuro, cara? Que papo é esse que você está falando? Não estou entendendo esse papo. Esse papo mesmo que eu vi no vídeo que eu reagi ontem. Você estava falando para o Shifuio que volta no futuro. Eu não volto no futuro, eu volto no passado. Diferente. Volta no passado, não no futuro. Ah, opa. Bateu na carequinha do cara. Seu calvo. Eu tenho uma ideia. Lá vem eu de novo. Ai, ai. Ele é mudo esse cara, ele é mudo. Ele chega... É uma irmã gostosa. Eita. Ih, mas ele falou uma coisa que é verdade. A mãe dele é mó gostosa mesmo. Eu estava doido para fazer um passeio, sabia? Que passeio? Passeio pra casa. Pô, vocês não têm saudade da infância não? Eu tenho, cara. Eu queria tanto ir para um parquinho. Tô indo embora, falou, viu? Tô indo embora já, sim, mas... Falou, tô indo embora. A mãozinha para ele aí, cara. Galera, que... Ué, onde que a gente tá? Tá aqui, Mr. Como que tu fez isso? Foi ela que te zoou, Light. Foi ela que te zoou, não foi eu não. Como que tu fez isso? Você não falou que... Não sei. Eu só sei que tu falou que iria voltar para criança. Ah, mas eu... Eu continuo careca, a gente teleportou para... Verdade, não sei. Não tô achando graça. Aquele lugar, aquele parque, a gente viu quando a gente era de menor, olha. Mano. Caralho, que da hora. Que irado. Olha esse jogando. Que da hora, velho. Gente, mas como que a gente veio parar aqui? Não sei, o cara pulando. Que fui, pega aquele negócio azul ali, olha. Aqui, Mr., vem aqui. Fale, meu filho, fale. Fale que eu sei que pode. Pode vir aqui. Como que tu fez isso? Não sei, cara. Eu só sei que eu volto no tempo, mas eu não faço... Não toca... Não toca não, irmão. Não, não vou tocar não, vou tocar não. Tu volta real no tempo. Eu volto no tempo, filho. Aqui, olha. Toma. Eita, você volta no tempo. Toma. Toma. Para de bater na minha bunda, mulher. Que isso? Eu vou contar para o Mike. Que da hora. Já que a gente não está fazendo nada. Vamos fazer alguma coisa. É, da hora. Ah, ele estava lá pulando, igual um monkey. Bora lá se divertir, galera. Vamos, vamos. Estou chegando, espera por mim. Que isso? Que isso? Deixa eu pegar esse aqui. Espera aí. Ele não foi. Tchau, galera. Tu lembra daquela época que a gente brincava aqui, Takenishi? Que época? Juntos. E a gente fazia bullying. Eu fazia isso aqui, olha aqui. O que aí? Ih, fazia um... Assim, ó. Toma. Ih, já era, menino. Quebrou as pernas. Mas, Gi, eu não estou sentindo minhas pernas. Vai ser só o dedinho. Eu não estou sentindo minhas pernas. Ah, agora você vai sentir. Agora você vai sentir. Não, eu não estou sentindo, não. Acho que vocês quebraram a minha perna. Ai, fez alguma coisa. Chama o hospital. Chama o hospital para mim. Chama. Chama. Galera, me ajuda.